Uma série de estudos bonitos do profeta Jonas e a cada terça-feira nós vamos ver um capítulo desse livro. Então, eu queria a você, ele já, ele já, sua vida até em Jonas Capítulo de número 1, está aí acompanhando o nosso raciocínio desse estudo e será durante quatro terça-feiras. É bem verdade que na próxima terça-feira é feio, então não vai ter a continuidade, mas depois da série da próxima terça-feira nós daremos continuidade. Então, Jonas Capítulo de número 1. Antes de mais nada, antes de nós entrarmos propriamente no capítulo 1 de Jonas, é necessário nós fazermos uma breve introdução. Uma introdução acerca desse livro e julgo eu ser muito importante. Uma das coisas que a gente tem que ter em mente acerca desse livro é que o foco principal desse livro, a estrela principal desse livro não é Jonas, mas Deus. A gente aprendeu na escola bíblica, a gente aprendeu com os livros, com os filmes que já fizemos sobre Jonas, e a estrela principal desse livro é Jonas, só que não, é Deus. Se você for olhar do capítulo 1 até o capítulo 4, é Deus se mostrando para Jonas e cumprindo o seu propósito. Outra coisa que é muito importante nós entendemos acerca desse livro é que esse livro é citado como Jesus, em Mateus 12 e Mateus 16, que é o episódio do arrependimento de vidas que Jesus cita. E o fato de Jonas ter passado três dias e três noites no ventre da valência. Então você vai ver Jesus citando esse livro, dando veracidade e afirmando que esse livro de Jonas é que toda a história aconteceu, em Mateus 12 e Mateus 16. Outra coisa muito importante é que muita gente acha que esse livro é uma lenda. Sabia que pessoas que não acreditam nessa história do profeta Jonas? E alguns escritores da antiguidade zombavam da credibilidade dos cristãos e dos judeus, pois achavam que era uma história inventada, essa história do livro de Jonas, a partir de mitos pagãos. Então muita gente, gente de peso acredita que essa história de Jonas não aconteceu. que seja uma história apenas fictícia, uma ficção ou uma lenda. Por quê? Porque na mitologia grega existe a história de Perseu, que liberta Andrômeda do ventre de um monstro marinho. E também na história de Écoles, né? Que Deus está aqui. Na história de Écoles, existe uma parte onde Écoles passa três dias no ventre de um monstro marinho para salvar uma personagem chamada Écoles. Então alguns dizem, olha, essa história de Jonas, isso foi inventado a partir de história e da mitologia pagã. Essa história não existe. E até mesmo estudiosos cristãos de redome defendem que esse livro de Jonas não é uma história real, ou seja, não é uma arquita. Nós acreditamos que a história sim existiu. Está na Bíblia. É uma narrativa bíblica. Mas alguns estudiosos dizem que não. Dizem que é uma narrativa mitológica com o propósito de ensinar teologia. De ensinar teologia. E por que eles dizem isso? Primeiro porque para eles é estranho o fato de Jonas ter pregado em um dia e toda cidade de ninguém se converteu naquele dia. Eles olham e eles olham e isso é estranho. O camarada chega na cidade, faz um percurso, começa a pregar e de repente do nada, todo mundo da cidade se converteu dia para noite. Isso não pode ser uma história real desde ele, né? E também vendo o fato de Jonas ter passado três dias e três doidos com o ventre de uma valente. Ou melhor, o ventre de um ventre. E para eles isso é estranho. Quando uma pessoa passa três dias e três doidos com o ventre de um peixe de um morto marinho e sai vivo. Não tem sentido. Dizem esses estudiosos. E também pelo que acontece no capítulo 4 de Jonas, que é Deus fazer a árvore nascer, crescer do dia para oito e naquele mesmo momento a árvore morre. Então eles acham estranho essa história do profeta João. Mas nós, cristãos, ortodoxos, cremos que essa história é real. Vem até os irmãos antigos, né? Na fé que dizem assim. Se a Bíblia dissesse que Jonas foi incluído pela piada, eu acreditaria. Sabiam isso? Então essas pessoas não creem nessa história do profeta João. Mas nós cremos. Então se nós cremos, é necessário informar que Jonas é um livro que está classificado na lista dos profetas menores. Jonas é um livro que faz parte dos profetas menores. Não porque Jonas era pequeno. Mas por conta do conteúdo do seu livro. Só tem quatro capítulos. Então pelo conteúdo literário, Jonas é considerado como um profeta de nós. como a Bacuque, suas famílias, a Deus. O nome Jonas, adoro que aí, significa bomba. O nome Jonas significa bomba. Jonas é um homem obediente a Deus, mas ele tinha um senso de injustiça muito grande contra os assílio, por conta das ameaças que eles apresentavam para Israel e por conta da maldade que eles tinham feito a Israel na guerra. Então aqui, irmãos, já respondem o motivo pelo qual Jonas não queria ir pregar e fugiu diante de Deus. Jonas não foi, ou melhor, não fugiu diante de Deus para não pregar e ir. Não foi porque Jonas tinha medo dos inimigos. Não foi porque Jonas era um homem que me sovava, era um senso de um mata-louro. Jonas não queria ir porque os assírios eram uma ameaça muito grande a Israel na época. Jonas tinha medo que os assírios invadissem Israel, destruíssem Israel e matassem o povo. E também porque eles já tinham guerreado com Israel há muito tempo atrás e feito muitas maldades. O povo inimiga, só para você ter uma ideia, o povo tão mau, mas tão mau, que quando eles matavam os povos que eles conquistavam, eles levavam pessoas como escravo. Isso era natural da época. E também cortavam as suas cabeças e juntavam em Níneve, que era a capital da Círia, várias pirâmides, só com cabeças de pessoas. Outra prática que os inimiguitas faziam quando conquistavam outra nação era a prática do empalamento. Eles matavam as pessoas do empalamento. que é isso, pegavam-se com a ditaca, beijando, enfiavavam-se na boca do cidadão até sair do orifício. E deixavam o cidadão lá, meio que secando, para que o corpo dele apodrecesse. Foi então o contrário. Então os inimiguitas eram pessoas muito más, muito más, e Jonas, sabendo que isso, Jonas não queria que aquele povo se convertesse. O que é que Jonas queria? que aquele povo fosse povo e o Senhor desde que o ensino. Outra coisa interessante é o propósito do livro, que é mostrar como Deus chamou Jonas para entregar aquela cidade e como Deus, Ele é misericordioso com esse povo rebelde. À luz da visão de Jonas, aquele povo não merecia salvação. Aquele povo merecia condenação. Por isso que Jonas não é ele. Outra coisa interessante é que Jonas é filho de Amitai. Amitai não é um homem que não é mulher, não. Amitai, que vinha da cidade chamada de Gato Rezé, em zero longo, um território em Jarela. A gente vê isso em segunda vez, capítulo 14, versículo 25. Não se sabe bem certo quando foi escrito esse livro. No entanto, Jonas que me ensinou, e profetizou o grande, o reinado de Júlio e o Colômbio II, em Israel, que durou aproximadamente de 790 a 749 a 749 anos de Cristo. Então, meus irmãos, essa é uma breve introdução acerca do livro do profeta João. Se nós podemos resumir cada capítulo com uma palavra, ou melhor, se nós podemos resumir cada capítulo, nós poderíamos dizer que no capítulo 1, Jonas é chamado e sólido. No capítulo 2, Jonas se arrepende de ter fugido da presença do Senhor. No capítulo 3, ele põe em prática a chamada de Deus. E no capítulo de número 4, ele fica descontento. Ele fica desanimado. E para você saber por que Jonas fica desanimado, você vai ver que vim no estudo de número 4, no capítulo 4. Então, Jonas é chamado e sólido no capítulo 1. No capítulo 2, ele se arrepende de ter fugido. No capítulo 3, ele põe em prática o chamado de Deus, que Deus te levante a dele. E no capítulo 4, ele fica desmotivado. Só chegando no capítulo 4, você vai entender qual é a desmotivação dele. Mas vamos adentrar o capítulo 1 de Jonas. Do versículo 1 até o versículo de número 2, nós vemos o chamado divino. Repita comigo, o chamado divino. Ou seja, Deus chama Jonas. Se alguém olhar para o versículo, ele me pergunta assim, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Aminjai, dizendo, levanta e vai para a grande cidade de Mínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu contra ela. Jonas, ele é chamado por Deus. Não sabemos bem se Jonas está em casa, na rua, onde ele está. Sabemos apenas que ele está sendo chamado por Deus. O texto diz, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Aminjai. E o motivo desse chamado, vai ser no versículo de número 2 no final, é porque a malícia de Mínive subiu até Deus. Os pecados dos inimigos, eles eram tão propulentes, tão exagerados, que chamam a atenção de Deus. e Deus pega, chama Jonas e diz, vai, e clama contra ela. Clama contra mim, ou seja, pega a minha palavra. Jonas, ele ouve o chamado de Deus, ele ouve o motivo do chamado de Deus, mas ele não vai. Jonas não vai. E ele não vai como já disse antes, porque ele não queria que aquele povo fosse salvo. Ele sabia que a medida que ele pregasse a palavra de Deus, o que aconteceria? Como se cometeu? Ele ouve o chamado, ele recebe o chamado, mas ele diz, não o chamam. E é isso que está no versículo de número 3. Diz assim, e Jonas levantou-se para fugir diante da cidade, o Senhor para trás, e descendo a joia e a jornada ele queria parar. Para onde? Taz. Níguei ficava, preste atenção, a 800 km de onde Jonas estava, no reino do Norte. 800 km. Sabe quantos km estava Taz, que fica na Espanha? 1.200 km. ou seja, Jonas restou em fugir da presença de Deus, fazendo algo mais difícil do que atender o chamado de Deus e fazer o que é mais fácil. Ele resolve em 1.200 km do que quando dava de 100 km. Veja o que foi interessante. Então, ele rejeita esse chamado. Ele não quer saber o chamado de Deus para a vida dele. Provavelmente, ele tenha falado alguma coisa para Deus, como a gente vai ver no capítulo número 4, quando Deus vai questionar ele. Aí ele diz, mas não foi isso, Senhor, que ele me falou alguma coisa. só que o texto não diz. Então, ele ouve o chamado, sabe o que foi chamado e rejeita o chamado e diz, eu não quero nada. Em vez de ir para mim, ele vai para Taz. Por quê? Porque ele pensava que em Taz ele poderia cumprir o chamado de Deus. Só vou chamar de Deus para ele, para onde? Sim. Para mim. Então, ele desce, ele vai a Jove e acha o navio que vai para Taz e pega o navio e entra em mas não pode. Fugindo da presença de Deus. Irmãos, quem chama o homem para a sua obra é Deus. Tem pessoas que vão ser chamadas para a obra de Deus e vão dizer não e não vão ter como deixar de fazer a obra de Deus. Porque Deus de alguma forma vai cercar a vida dessa pessoa para que essa pessoa chegue no centro da vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus para Jonas? Que ele fosse pregado. Jonas já era profeta. Já exercia o ministério profeta. Só que Jonas disse não. E a gente vai ver durante o todo o livro de Jonas que não tem como dizer não para Deus. Não tem como dizer não para Deus. Porque de alguma forma ou de outra Deus trabalha de uma forma que ele faz com que aquela pessoa disse não depois de um determinado tempo fica assim. Porque Deus vai trabalhando. Então se você irmãos tem o chamado de Deus não diga não para Deus. Se você sabe o chamado se você tem consciência que você foi chamado para aqui não diga não. Porque a medida que você disser não Deus vai estar trabalhando para que no futuro você chegue até o centro da vontade eu conheço um irmão que esse irmão era professor de escola bíblica não aqui em outro lugar. E em uma certa ocasião o presbítero da igreja chamou ele disse olha hoje a tarde nós vamos ter uma reunião na igreja aqui e eu quero lhe apresentar para o auxiliar e aquele começou olha o presbítero não está aqui não e agradeço pela consideração mas não dá para mim o presbítero desse processo passa-se o tempo depois e muito tempo depois tem outra reunião e o presbítero chega para mim e não quer professor de escola bíblica e diz olha por mim chamar o senhor novamente porque não quero que o senhor seja auxiliado no corpo que eu tenho e o irmão só lhe não dá para mim não desde que eu pense como professor de escola bíblica o presidente está certo passou-se o tempo passa mais um ano um ano e meio novamente tem outra reunião para os obreiros o presbítero vai lá novamente nele e diz olha eu vim aqui porque Deus mandou eu chamar o senhor para ser apresentado como auxiliado ele diz olha o presbítero eu não quero não o presbítero vai por aí e diz está certo vamos falar esse irmão contou a mim essa história ele disse que estava uma vez em casa de doido dormindo e de repente deu vontade de ir ao banheiro ele foi até o banheiro fez as suas necessidades e de repente do nada apagou mandei ele a capa e os olhos já era outro dia e ele estava aqui em cima do hospital da desoração melhor em cima de uma cama do hospital da desoração ele olhou assim aí o presbítero foi visitar quando ele viu o presbítero ele começou a chorar aí o presbítero ele disse e agora você vai aí ele começou a chorar e disse porque irmão porque quando Deus tem uma chamada na vida de alguém ele trabalha de uma forma para que cada pessoa chegue no centro do que ele quer não quer dizer que Deus vai fazer isso com todo mundo mas Deus faz e na vida de Jonas foi mais ou menos assim ele tenta fugir da vontade de Deus mas não consegue aí você pode perguntar mas qual é a chamada de Deus para a minha vida se você não sabe ore a Deus para que o Senhor revele mas realmente a chamada que Deus tem para a nossa vida para a minha vida e para a sua vida sempre está voltada para aquilo que você está fazendo melhor qual é o seu talento qual é a coisa que você sabe desenvolver bem você sabe falar bem provavelmente pode ser que Deus tenha lhe chamado tenha lhe capacidade para você ser um professor de uma escola livre como um monteiro se você é uma pessoa da área da música e você toca bem provavelmente Deus tem lhe chamado para você ser um músico da igreja se você conhece de música gosta de música um maestro se gosta de símbolo de oração um ambiente um componente da comissão independente de qual seja o chamado Deus ao longo da sua história vai mostrando qual é esse chamado e o chamado de Deus não se resume apenas à espera da igreja à espera religiosa mas você pode ter chamado para além da igreja uma área profissional como médico um advogado um discípulo um doutor alguém que vai exaltar o nome de Deus na esfera pública porque Deus chama pessoas também para a área pública é necessário que você entenda que foi Deus que lhe chamou e Deus que lhe capacitou para isso e então você tem que fazer o seu melhor mas voltando para Jonas ele pode só que Jonas foge da vontade de Deus e as coisas começam a ficar meio embaçadas não é o linguajar bem jovem meio embaçada para a gente já percebeu isso? Versículo de número 4 veja aí o que é que diz mas o Senhor mandou um mar como é que é? mandou um mar um grande ventre e fez-se o mar uma grande tempestade e o navio estava prestes a quebrar então temeram os maridos e clamavam por cada um ao seu Deus e lançaram mais fazendas e estravam no navio para aliviarem o seu peso Jonas porém desceu ao lugar do porão e deixou que dormia um som profundo percebam que Jonas é chamado em seguida Jonas regeia o chamado e agora o que é que começa a acontecer na vida de Jonas as consequências da refeição ao chamado se você for olhar do versículo de número 4 até o versículo de número 16 é toda a história das consequências da consequência que Jonas está passando por refeitar o chão o que é que acontece ele pega e joga o navio para ir para trás e ele entra no porão e está lá dormindo tranquilo no amor como se nada tivesse acontecido ele deve estar pensando rapaz eu consegui consegui sair diante de Jesus fugir Deus vai se esquecer de mim Deus vai pegar outro vai levantar e vai levar para pegar o povo de divina eu vou embora para casa ser profeta em casa e está lá tranquilo dormindo alguns comentaristas que dizem que se som de Jonas revelam um pouco da sua situação espiritual de estar fugindo de Deus mas ele está lá e de repente naquele barco onde ele está a tempestade começa a assolar começa a vir dificuldade naquele barco o barco começa a avançar os marieiros começam a ter bem e de repente eles começam a pegar os objetos que tem naquele barco e jogar para fora para aliviar o peso para que o barco não se fique pesado e venha a naufragar e Jonas está lá tranquilo porém quando eles entram no forão do barco quem é que eles encontram? Jonas dormindo tranquilo sossegado nem aí para a vida nem aí para a situação nem aí para Deus achando que tudo vai ficar mil maravilhas e que o tempo vai apagar toda essa situação só que não aí veio o versículo de número 5 vai dizer então temer os marieiros e clamar do meu Deus o versículo 6 é assim que o médico do navio chegou-se a ele e disse quem vens dormindo levanta envolve o teu Deus talvez assim Deus se lembre de nós para e não crescer então os marieiros começam a ficar com medo com medo do barco e arco aí disse assim e disse a cada um do seu companheiro vim e lancei um sorte para que saibamos quem causa sobreviver o mal e lançar uma sorte e a sorte cai sobre quem e sobre os homens olha a Deus normalmente lança uma sorte como é que era lançar as mortes naquela época urim e tumim está lá no antigo testamento era dois ao vigente pequenininhos como se fossem dois boas-vores eu não sei o que ele tinha escrito jogava-se urim e tumim e tirava a sorte sabia quem era a pessoa e ele seria ligado e sabia quem era então eles lançam a sorte e a sorte cai sobre os homens e ali eles começam a dialogar com os homens dizendo quem és tu de onde tu vens de onde a gente eu sou hebreu e trevo ao Deus que o Israel fez os céus e a terra então os mariês começam a ficar apavorados começam a ficar apavorados e resolvem depois de algum tempo pegar os homens e lançar no mar e lança pegam os homens lançam ele no mar e o que é que acontece a tempestade se acalma por quê? porque o problema era Jonas o problema não era o filho que estava ruim o problema não era o sobrecargo o problema não era nenhuma outra coisa o problema era Jonas Jonas estava ali e quem estava com Jonas também estava com a doce irmãos aqui pra mim não adianta querer por vida pertença de Deus não adianta querer por vida a vontade do Senhor porque pra onde você for o problema não era aqui fique tranquilo fique despreocupado pra onde você for se estiver por vida a vontade de Deus o problema vai atrás não eu vou embora não quero ficar aqui porque eu não quero cumprir a vontade de Deus aqui eu não quero fazer o que Deus tem pra minha vida aqui eu vou embora pra outro lugar o problema vai atrás pode ter certeza livro de Ruth capítulo de número não há desde que eu chegar em casa você acha o que é que acontece Noemi e Eimeleque junto com seu filho Malone e Guilhom vão se embora para os campos de morro por quê? porque em Israel ou melhor em Belém de Judá estava tendo fome aquele período que Noemi com a sua família estava fugindo de Israel era o momento em que Deus estava derramando o seu juízo sobre o povo de Israel era o período de juízo um dos períodos mais difíceis da história de Israel quando o povo começou a se juntar com os cananeus e idolatrar aí nos fatos e Deus faz o quê? juízo e qual é a forma de Deus decretar ou derramar o seu juízo? Fome vai dizer o texto do livro de Deus Deus derrama fome sobre a terra falta comida e Noemi juntamente com o Eimeleque vai-se embora para Moab só que enquanto Noemi sai de Israel e vai para Moab as coisas não melhoram as coisas pioram porque se estava vivo como em Israel quando ele chega em Moab Noemi pede o marido e pede o seu filho então a situação piora e por que piora? e ela resolve voltar para Israel e ela diz a mão do Senhor fez o seu filho porque eles estavam fugindo da presença e da vontade de Deus qual era a vontade de Deus? que eles ficassem em Belém e Judá recebendo o castigo assim como toda a população só que eles falam que Deus vai e castiga mais ainda como Noemi e Eimeleque maluco então irmãos não tem como fugir da vontade de Deus não tem como se esconder da potente mão do Senhor se você acha que você pode cavar um lugar e se esconder de Deus ou se esconder de Deus em qualquer lugar sabe uma coisa Deus Ele está em todo lugar o nosso Deus é o Deus onde o presente Ele está aqui Ele está na África Ele está na América Ele está na Oceania Ele está na Ásia Ele está em Chão de Cruz Camarachim Paldário Ele está em todo lugar não tem como fugir diante da presença do Senhor é covarde querer fugir diante da presença de Deus o Deus poderoso está do seu lado e não vai deixar você o Deus todo poderoso está com você e para onde você foi estará do seu lado não tem como fugir diante da presença de Deus ah eu não quero eu não quero um cristianado assim eu mando a outro tem tanta gente mais bonita do que eu tem tanta gente mais alopeia do que eu tem tanta gente mais sábio do que eu mais inteligente mas foi você que Deus escolheu para fazer a hora dele então não fuja porque se você fugir pode ter certeza que o problema vai com você e quem tiver com você também vai passar por causa é isso que acontece na história de Jonas o problema começa a acontecer e a coisa começa a ficar ruim as consequências por evitar o chamado começam a aparecer na vida de Jonas do versículo 4 até o versículo 6 a gente tem situações adversas que começaram a acontecer na vida de Jonas do versículo 7 ao 11 o desespero por parte daqueles que estão sofrendo a consequência de fugir de Deus e no versículo 12 ao 16 o medo de morrer veja Jonas passa as consequências quem está com ele passa a consequência e agora os marieiros também estão passando por consequência e com medo de morrer porque se tentar fugir da vontade de Deus pode ter certeza o último estágio pode ser que aconteça não estou dizendo que vai acontecer pode ser que aconteça a volta porque os marieiros estavam com medo de morrer deixa eu contar uma história para você novamente aqui em Recife há muitos anos atrás havia um presbítero e esse presbítero ele trabalhava no tempo central esse presbítero tinha uma esposa que trabalhava com ele na presbítero trabalhava no centro central e esse esposo que parece trabalhava na Estéate que é a escola de biologia da nossa igreja e uma certa ocasião o pastor presidente estava conversando com uma pessoa para tomar conta de um troço do interior e começou a orar a Deus e Deus mostrou aquele presbítero ao pastor presidente que ele contou isso com o irmão de Recife e conheceu toda a história e chamou aquele presbítero até o gabinete conversou com ele e disse toda a situação olha eu quero enviar para o interior para você tomar conta de igreja e eu olhei a Deus e eu só me mostro para você só venho você na minha mente então eu quero mandar você para o interior para tomar conta de igreja e aquele irmão disse pastor eu aceito mas deixa eu começar primeiro com a minha esposa e foi até a esposa conversar com ela a esposa já trabalhava em um departamento da igreja de Aérea e o que é que acontece a esposa chega para o marido e diz eu não vou eu não vou não tem que me crer e me escutar não vou o presbítero não a igreja chamou eu encontro um pastor e o que é que é que é sabe eu não não ele volta para o gabinete com o pastor do presidente e diz olha eu quero ir só que a minha esposa ela não tem que sair disso o pastor falou com ele e ele disse olha eu orei Deus mostrou você só tem você na minha cabeça vamos ficar em oração vamos ficar em oração porque Deus mostrou você tomou o cara não está certo passou cinco dias naquela mesma semana que foi em oração que parece aquela mulher estava com nenhum problema olha o meu salão naquela mesma semana aparece um pequeno caroço no pescoço daquele irmão aquela irmã de repente começou a ficar doente muito doente do dia para a noite e foi levada para o hospital chegou no hospital os médicos diagnosticavam câncer em estado técnico no dia para o dia isso é uma história real e aquela irmã começou a adoecer 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 rapidamente ficando marco e Deus falou com uma irmã que envolve água e disse para aquela irmã vá no hospital tal na sala tal número tal e o nome da pessoa é isso deu as coordenadas todinhas para aquela irmã que estava fechou a via aquela irmã que foi chegou no hospital e encontrou a sala começou com recepção e o ministro levava na sala até lá encontrou a irmã chegou a irmã que estava na cama no hospital e disse olha Deus me mandou vir aqui falou comigo que estava na minha casa no meu viado e mandou vir aqui só que ele olha eu não sei para que ele me mandou vir aqui ele só disse que eu conheço a irmã disse olha veja bem eu vou morrer eu revertei o que Deus queria para a minha vida eu vou morrer a senhora vai ficar cuidando do meu marido a irmã se assustou como é que é eu vou morrer e a senhora vai ficar cuidando do meu marido foi bem efeito aquela irmã faleceu e passou-se os tempos e aquele prescrito educado justamente com quem com aquela irmã e os dois vão para a morte no inferno veja que coisa interessante como Deus ele faz como Deus ele trabalha por que isso aconteceu na vida daquela pessoa porque ele estava por mim estava montado de Deus volta a dizer Deus não vai fazer isso com todo mundo mas ele faz mas ele faz então com Jonas não foi diferente Jonas precisa passar por todas as consequências juntamente com quem estava com ele para aprender uma lição que não tem como fugir da vontade de Deus não tem como escapar da vontade de Deus o que Deus quer da sua vida ou da minha vida será realizado no tempo dele na hora dele no momento dele na hora que ele quer quando quer e da forma que ele quer basta somente você aceitar e dizer sim aleluia não tem vamos concluir da vontade do Senhor então Jonas começa a passar as consequências mas mesmo nesse momento difícil nós podemos ver que existe a misericórdia de Deus diante da rejeição ao chamado nós podemos ver a misericórdia de Deus no versículo do versículo 4 a 16 e agora nesse momento tão difícil Deus consegue misericórdia às mãos por quê? porque depois os marinheiros jogarem Jonas dentro do mar o que é que acontece um grande peixe faz o que? igual a Jonas e ele passa ali por três dias e três noites no ventre daquele grande peixe um apartamento improvisado para Jonas para Jonas refletir né uma quinta de neve improvisado para Jonas para Jonas parar refletir pensar o que é que a gente é da vida pensar sobre Deus na vida dele e ele passa ali três dias e três noites o peixe não era o juiz que Deus vinha mas o peixe era um escape que Deus concede ao profeta Jonas para que ele possa refletir e a gente vai ver isso na próxima dessa terça-feira que vem a mal esse momento de reflexão esse momento de angústia esse momento onde Jonas começa a refletir sobre toda sua trajetória como profeta então irmãos às vezes ou melhor na maioria das vezes nos nossos momentos de luta de dificuldade até mesmo quando estamos tentando fugir diante de Deus o nosso Deus é um Deus misericórdia a palavra do Senhor diz que as suas misericórdias se renovam o que? a cada dia Deus é um Deus de misericórdia vejam no texto que quem está exercendo paciência aqui não é Jonas para com Deus mas é Deus para com Jonas Deus está sendo muito paciente com Jonas está fazendo várias coisas para que Jonas chegue até o centro da sua vontade eu posso não ter paciência você pode não ter muita paciência geralmente as mulheres não tem muita paciência por conta de uma série de fatores mas Deus tem paciência Deus tem paciência com Jó e qual a paciência nisso? quando a gente olha o livro de Jonas não é diferente é Deus exercendo essa paciência na vida desse homem para que de uma forma ou de outra ele se toque ele venha a parar e dizer opa peraí eu estou errado opa peraí eu preciso melhorar veja como Deus vem falando na vida daquele homem Deus fala primeiro diretamente quando chama ele que ele vive e depois fala diretamente através das consequências da vida da tempestade porque Deus só não fala através de profetas de anjos de visões de revelações mas Deus também fala através das consequências da vida às vezes determinados problemas que estamos passando não são simplesmente problemas mas é Deus querendo falar conosco é Deus querendo nos ensinar algo com Jonas foi assim ele começa a passar dificuldades porque Deus está falando olha você precisa acordar você precisa ir fazer a minha vontade é por isso que essa tempestade está acontecendo lá em Ajei o capítulo número 1 quando o povo volta da Babilônia quando o Ciro promove o decreto liberta o povo do Israel para reconstruir o tempo e quando eles chegam em Israel começam a reconstruir o tempo e para o texto vai dizer de Ajei que Deus começa a apertar a situação e colocando o povo e Ajei diz olha você recebe dinheiro moedas mas recebe como um saco que é o que e ainda furado acabou de deixar de saco furado enchia de poedas e de repente a poedas desaparecia situação econômica aquilo que o povo vivia que era agricultura Deus também começa a apertar por que? porque o povo tinha deixado de lado a vontade de Deus em Ajei qual é a vontade de Deus após a volta do povo de Judá da Babilônia que o povo reconstruísse o tempo só que eles começam a reconstruir o tempo e o tempo passa parado sem reconstrução 15 anos e Deus levanta a Geu para chacoalhar a vida daquele povo para que aquele povo venha se alertar e venha perceber de que toda aquela situação econômica ruim está acontecendo é por conta que eles não estão fazendo a vontade de Deus e com Jonas é a mesma coisa Deus começa a trazer situações difíceis na vida de Jonas para que Jonas perceba que ele precisa voltar para o centro da vontade de Deus então Deus não somente fala através da Bíblia profecias como a alicião de visões mas Deus fala também através das consequências da vida Deus fala através também dos problemas que acontecem na nossa vida é como se Deus estivesse falando basta apenas a gente entender o que Deus está falando para retornar para o centro da vontade de Deus então irmãos não vou mais adiante que o Senhor nos ajude que o Senhor nos abençoe que ele possa aplicar a sua palavra no nosso coração né e que a gente venha refletir com base nesse estudo do capítulo 1 de Jonas primeiro que não devemos agir como Jonas querendo dar um jeitinho para não fazer a vontade de Deus Jonas parece que tinha um jeitinho brasileiro ele tenta dar um jeitinho brasileiro fugindo para outro lugar para fazer a vontade de Deus em outro lugar do que ele vir para um Deus querido então não tem que dar um jeitinho para as coisas de Deus não queira dar um jeitinho para a vontade de Deus na sua vida deixe Deus trabalhar na sua vida que as coisas vão acontecer e vão fluir naturalmente e quando as coisas acontecerem fluir naturalmente pode ter certeza você vai estar mais alegre do que o outro você vai estar mais feliz do que o outro você vai estar melhor espiritualmente do que o outro sabe por que? porque você vai estar fazendo a vontade de cumprir o chamado de Deus da sua vida talvez você ainda não se sinta feliz o suficiente alegre o suficiente na sua vida porque você não está cumprindo o chamado de Deus da sua vida mas quando isso acontecer pode ter certeza tudo vai mudar segundo é que não temos que entender que a vontade de Deus ou melhor temos que entender que a vontade de Deus daquele que criou o mundo é melhor do que a nossa vontade a vontade de Deus é melhor do que a nossa vontade e eu vou ser mais ousado Deus não tem a obrigação de realizar todos os nossos sonhos Deus só realiza os nossos sonhos porque os nossos sonhos estiverem de acordo com a sua vontade não creia pois naquele índio que fala de sonho entre os sonhos daqui sonho da liga pregadores que falam do sonho de José que na realidade o sonho dentro de José é Deus revelando o projeto que navia José através do sonho José não acordou o belo dia que disse que vontade de ser governador do Egito foi Deus mostrando através do sonho que ele ia ser governador diferente então a vontade de Deus é sempre melhor do que a nossa você tem que aprender a estar contente com a vontade de Deus para a sua vida porque ela é boa perfeita e acabada temos que entender também que não podemos discutir com o Criador porque as coisas não podem ser do nosso jeito afinal os planos e os propósitos de Deus sempre serão superiores ao nosso os planos de Deus sempre serão melhor e superiores ao nosso você sabia que tem muito pastor hoje que não queria ser pastor queria ser advogada queria ser juiz queria ser delegada médica esposa sei lá engenheiro não queria ser pastor mas sabe o que Deus fez? você vai ser pastor porque os planos e os propósitos de Deus são melhores do que o nosso por fim é que Deus é um Deus muito misericordioso e grande paciência como se for não abuse a paciência de Deus Deus é paciente é mas não abuse não faça feito o ponto de julgado porque uma hora os boletos e os batalhos espirituais chegam então o Senhor nos ajude que o Senhor nos abençoe que Ele abriga essa palavra no nosso coração vamos dizer amém então na próxima dessa feira será Santa Ceia que não vai ter